Agora sim, vamos sair. Vamos lá. Então saindo um por um. Vou ficar aqui nessa posição. Espera aí. Tinha por aí. Branco. A maioria é vermelha. Até cinza. Achito, amarelo. Muito pequeno. Doerba. Ponto pretinho. Aí vai lá. Aí vem torto. A CIDADE NO BRASIL Ali vem o amarelo. O amarelo é meu. O anelito, meu Deus. Deve ficar quieta comigo. Aí, meu Deus, se guarda. Agora aqui, vai virado assim. O amarelo. Amarelo. A gente tá acabando. Azul, amarelo. Azul claro. Pronto, resolvem os pobres. Tchau, tchau.